Olá minhas criadas, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Hoje iremos ter uma Creepypasta especial, mas antes disso eu quero falar do Terror Animo, um aplicativo para iOS e também Android, aonde você pode baixar clicando na descrição. Eu já criei meu perfil lá, então é só você digitar AmboPlay e me seguir. Nesse aplicativo você vai poder compartilhar suas experiências de terror, fazer posts, colocar fotos, imagens, vídeos e além de conversar com vários usuários também do aplicativo, através de chats. Nós temos um chat oficial da Legião do Medo que você vai procurar no aplicativo e poder conversar comigo. Vão ter várias funções do aplicativo, você vai descobrir várias histórias novas, vários vídeos, vídeos, muita coisa interessante que existe no mundo do terror graças ao aplicativo Terror Animo. É só você baixar para o iOS e também para o Android nos links que estão na descrição. Vale muito a pena e vocês vão curtir muito. E agora você já sabe, são os melhores da Legião do Medo, já deixa aquele like de início para apoiar. Não deixe as Creepypastas morrerem. Eu me mudei para minha casa há 5 anos. Nos últimos 2 anos tem havido coisas estranhas acontecendo. Tudo começou em outubro de 2004. Percebi barulho de passos, mas não me importei pensando que era provavelmente meu filho. Ele é um garoto de 15 anos de idade. Um dia ele dormia no quarto do andar de baixo, enquanto eu e minha filha temos nossos próprios quartos no andar de cima. Minha filhinha tem 6 anos e por isso o quarto dela é perto do meu. Eu fui acordado pelo meu filho uma manhã. Ele me contou que num primeiro momento, ouviu barulhos estranhos e logo viu sombras e movimentos por toda a sala. Ele veio correndo de lá, porque depois um plug da tomada começou a voar. Eu pensei, ha, ele deve estar vendo coisas. Ele também sentiu algo passando em sua mão. Fui com meu parceiro Mike. Há um ano ele veio morar comigo em abril. De primeira, Mike não conseguia dormir com o barulho de alguém que não parava de subir e descer as escadas. A propósito, sim, eu sou gay e sou casado com ele. Ele sempre ia conferir se tinha algo lá. Mas nunca havia alguém. Ele sempre dizia, Você ouviu isso, amor? Eu estava acostumado a ouvir isso dele. Quatro meses atrás, Mike estava sentado usando o computador atrás da porta do quarto. Então Mike pulou da cadeira quando sentiu uma forte dor. Ele levantou a camisa para ver se havia acontecido algo e descobriu um corte profundo no estômago. Preste atenção. Agora que as coisas vão começar a piorar. Não há instrumentos que possam fazer aquilo. Ainda mais um objeto cortante ter atingido Mike sem deixar nenhum vestígio. O tempo passou. E também comecei a ver sombras quando fazia os serviços de casa. Mas eram sombras muito rápidas. Que quando eu olhava para onde deveriam estar, Não havia nada mais lá. Eu dizia para mim mesmo. É só coisa da minha imaginação. As coisas foram piorando. Estávamos deitados na nossa cama. Duas semanas atrás. Vendo o TV. Eu consegui ver uma sombra caminhando para o quarto de minha filha. Perguntei ao Mike se ele tinha visto isso também. E ele pulou apavorado dizendo que também viu. Pela primeira vez, eu estava completamente apavorado. Eu tinha, eu tinha que ver o que era isso. Trouxemos nossa filha para dormir em nossa cama. Com o tempo as coisas foram parando. Mas há dois dias Mike estava sentado no computador novamente. Segurando um pedaço de papel de desenho no colo. Você deve estar se questionando. Por que não mudaram dessa maldita casa? Porque não somos ricos. Compramos essa casa em uma promoção. Tivemos sorte na verdade. Não sei o porquê dessa casa estar tão barata. Mas enfim. Ele estava com aquele papel. E do nada. O papel acertou o olho dele de alguma forma. E machucou gravemente seu olho esquerdo. Ele foi internado no hospital em uma agonia completa. O meu marido. O homem da minha vida. Ele não podia explicar como o papel atingiu seu olho. E isso era tão estranho. É algo impossível na verdade. E no início. Eu tinha pensado que isso poderia ser algum espírito. Mas agora estou começando a ficar extremamente preocupado. Por que? Dessa violência toda. Eu me pergunto se isso sempre esteve comigo. Porque sempre o vejo de canto de olho quando estou fazendo serviços domésticos. Ou se é algo que já estava na casa. Um dia atrás. Meu filho começou a ficar paranoico com essas aparições. E começou a andar pela casa com uma câmera digital à mão. Na esperança de fotografar a suposta sombra e descobrir o que era. Meu filho foi encontrado morto na sexta-feira. O corpo dele achado no banheiro. Ele foi brutalmente assassinado. A condição que ele estava. É indescritível. Parecia que os olhos foram arrancados. E as órbitas estavam em suas mãos. Calma. Eu não posso perder o foco. No chão do banheiro estava a câmera. Eu peguei antes que a polícia pudesse ver. Então eu decidi olhar a foto. E foi o maior erro da minha vida. A foto estava lá. E ele estava na janela. Pelo amor de Deus. Não olhe a foto que vou postar a seguir. E aí E aí E aí E aí